E aí, menino, na casa do presidente, fazer a peste, só tem a gente aqui, nem o presidente tá. Eita, que coisa linda! Eita! Mas e aí, o que é que tem aqui de interação? Ainda já viu na televisão o tempo todo o passo. Vem, mamãe, vem. Que hotel, mamãe? É, mamãe, hotel. Hotel de ladrão. Eu, hein? É, cada uma que eu vou dizer. E aí, gente, sol quente desse. A Dilma tá aí, gente, ainda? Não é Dilma, não. Fala nisso, fala nisso, cara. Eu sei, fala nisso, cadê eu tenho, menino, essa coisa toda, hein, que ninguém nunca viu, hein? Deve tá aí dentro. Ah, queria tanto querer me receber e se conversar um pouco com ele, rapidinho. Coisa beijo, tá só umas... Lá, falar da mulher dele, não sei. Convidar pra ir na escolinha, lá na vila, fazer alguma coisa. Convidar a Dilma, ela nem me deu tchul. Vou ficar mais outro nela. A gente vai caminhar isso tudo, é? Pra chegar lá, é? Como é? Ah, não pode entrar, não, é? Menino... É, e eles moram aí dentro mesmo? Mamãe, sem entender nada, sabe nem onde é que tá. Ei, psiu. Tá pisando, mamãe, já. Onde é esse lugar? Não sei. Eita, mamãe, tá só existindo no mundo. Não, mamãe, Brasília é a cidade. É Brasília? Quem mora aí? Eu não sei. Bicho, que pessoa desconta. Não sei de nada. Porque eu não sei falar nada. Ele tá falando o que agora? Eu tô falando, mas eu não sei o nome do lugar. Filho do Luizinho, que é professor de jogador. É, o Fé. Bora aí, o Luizinho e o filho dele. Meu Deus, que pessoa é essa. Não é pra patrici... É isso do barro do peixe. É isso do barro do peixe, é? É, e fecha. Eita, cranco. Eu comprei você aqui igual. Ei. Você está igual. Meu Deus do céu, que acharia que na porta tem que pagar os presentes. Vamos até ali, perto da bandeira? A senhora vai votar em quem? Do Lula. Não, mamãe, o Lula tá preso, mamãe. É 222. Não, mamãe, isso é do Maurício Quintero, mamãe. Pelo amor de Deus. E como é? 222. É pra senador, mamãe. Não é uma coisa, isso tem nada a ver. Como é o nome? Baunício. Eita, baunício. Isso aqui é uma cabelitoral maravilhosa. Aí, as carpas, ói. Ói, gente, ói. Dá pra mamãe não cair aí, morrer aí, pelo amor de Deus. Vem, Arnaldo. De graça. Não, pode não, pelo amor de Deus. Essa pessoa é presa, viu? Eita, pra outra. Eita, ói. Vem um carro, gêmeas. E aqui eles pintam os peixes, ói. Dá cor dos partidos, né, minha gente? Interessante. Esse peixe todo pintado. Vai pra isso. Vai. Olhar pra não cair aí, eles acham que é piranha, mamãe. Interessante, viu, gente? Eu já vi tanto esse lugar pela televisão dele, criança. Tanta gente já passou por aqui. Preocupado de verdade com o futuro do nosso país, sabe? Mas não é nem por quem vai governar, minha preocupação. Nem é, porque eu sei que quando ganha não faz metade do que fala. Mas é pelas pessoas que estão cada vez mais alienadas por esse povo aí. Defendem mais político do que a mãe. É, Brasil, velho, guerra. No final, bebê, quem se lasca é a gente mesmo. Porque eles mandam no palácio, amor, ó. A mãe meio preocupada também com o futuro do Brasil, ó. Bichinha não entende nada. Sabe na onde é que tá. Que tambaquinho? Mamãe, cuidado pra não cair aí. Pegue ela. Que tambaquinho, mamãe. Que tambaquinho, mamãe. Isso é peixe de rio. Esse peixe de comer é ração, velho. Não, mamãe, é dinheiro mesmo. Que sobra de lá e jogam aí. Que santo, ó. Eu sabia, sabia? Os peixes vivem melhor do que a gente, ó. Vou batizar o nome deles, viu? Lula. Bolsonaro. Dilma. Temer. Marina Silva. Cadê a morena? Marina Silva. Olha o Ciro. Esse mais branquero aqui, mais velhinho. O Ciro. Olha o Haddad. O Haddad é o laranja. O laranja aqui, pronto. Toda vez que vocês vinharem aqui, pode batizar os peixes, viu? Bota o nome do deputado. Eita, fazendo pouso na grade. Olha, Tami. Vai, muda a pose. Cuidado pra não cair, morre aí. Tami. Vai. Mexe o ombrinho. Vai. Tami. Pular pra lá. Não, mulher. Velho, pode. Pode não, mamãe. Pode não. Ixi. Pode não, minha gente. Deixa isso, hein? Olha. Só fala em peixe, essa mulher. Pelo amor de Deus. Pode ir a dor, pode ficar preta. Mais, mamãe? Não, minha filha. Pelo amor de Deus. É. Senhora da cor do Brasil. Não, minha gente. Vamos bater uma foto logo aqui. Vem, Rodrigo. Dois mil e... Vem, mamãe. Bate uma foto.